Quando a gente fala de trabalhos de arte pensados para a internet por artistas brasileiros, uma questão que sempre me fazem, eu que sou pesquisador, artista pesquisador, que vou pensando já há mais de 20 anos nesse universo de trabalhos que são pensados para a internet, é uma questão que sempre fazem, é, existe de fato características brasileiras nesses trabalhos? Será que, de fato, esses trabalhos têm elementos que vão diferenciar essa produção de uma produção que acontece nos outros países? Eu sou o Fábio Fon e essa é a série Falas da WebArte no Brasil, trazendo para você depoimentos de artistas brasileiros sobre seus trabalhos marcantes pensados para a internet. E o que eu posso falar para você é que a produção brasileira de web arte, de net art, ela tem um elemento que é muito mais do contexto da produção, que é o fato de que muitos artistas são artistas pesquisadores, eles possuem ativamente uma participação dentro das universidades. Se você for fazer um levantamento, você vai perceber isso, que a produção em arte e tecnologia no Brasil, que diga se é uma produção significativa, comparando com a produção em outros países, ela acontece em grande parte dentro das universidades, seja enquanto pesquisadores de mestrado, doutorado, ou professores de universidades espalhadas por todo o país, por todas as regiões do país. Mas uma coisa, pensando intrinsecamente em elementos brasileiros, nós vamos ter também trabalhos que vão seguir por esse caminho, como o pioneiro Netlang, que a Tânia Fraga falou aqui para a gente, no segundo episódio dessa série, que tem elementos ali brasileiros que são trazidos, mas além do Netlang, a gente vai ter outros trabalhos também, como é o caso desse trabalho que a gente vai ter nesse episódio, o depoimento do artista José Loures, falando de Canal 666 BR. Esse trabalho que foi realizado por Loures, junto com Edgar Franco, Edgar Franco que também já esteve aqui, em um episódio anterior, falando sobre o mito ômega, esse trabalho, ele parte, digamos assim, de um trauma brasileiro, né? Que é a derrota da seleção brasileira de futebol pela Alemanha, isso aconteceu na Copa de 2014 aqui no Brasil. Isso foi, digamos assim, um grande trauma naquele momento, virou uma expressão, né? Virou, digamos assim, algo capaz de dinamitar ainda mais a autoestima do brasileiro, né? 7 a 1 virou um lugar comum quando você fala em algo que realmente deu muito, muito errado. Bom, a gente vai tentar agora seguir o depoimento do José Loures, logo após a nossa abertura. Olá! Primeiramente, foi um convite muito bacana que eu recebi do professor e artista Edgar Franco, que é uma pessoa que eu muito admiro, a fazer parte do projeto Canal 666 BR. Então, me entregou muito de surpresa, fiquei muito feliz com esse convite, e desde o começo, o Edgar queria provocar o público. E não de qualquer forma. Tanto ele quanto eu somos de Goiás, uma região extremamente conservadora e muito religiosa, cristã. Então, ao ele escolher esse Canal 666, isso gerou já muita comoção. Tanto que em alguns eventos acadêmicos, foi divulgada a imagem do Canal 666 BR antes mesmo do lançamento do trabalho. Então, isso gerou muitos comentários, alguns muito cômicos, algumas provocações, falando que era ligado ao satanismo, e etc. E esse trabalho, na verdade, fala de um momento muito específico da história brasileira, que foi o 7x1. Os 7 gols feitos pela Alemanha em cima do Brasil repercutiram em todas as mídias imagináveis, desde revistas acadêmicas, a livros de colorir, e até em sites pornográficos, você podia encontrar os 7 gols que a Alemanha fez no Brasil. Isso gerou muito a repercussão, muito impacto, as pessoas ficaram muito traumatizadas com o 7x1. Então, o Edgar, ele foi muito esperto, porque o trabalho foi publicado no momento certo, no momento ideal. Ele foi lançado no final de 2014. Se ele tivesse sido lançado em 2015, 2016, não teria o mesmo impacto, não faria tanto sentido. Então, diferente de muitas vezes, de um trabalho acadêmico, que existe toda uma pesquisa, e às vezes até ser publicado, ao ser lançado logo em seguida a Copa do Mundo, isso gerou a repercussão que nós almejávamos. E, segundamente, o trabalho foi feito de forma muito simples. Eu utilizei a plataforma Wix, então, eu desenvolvi todo o layout que o site ia aparecer dentro do desktop, e dos celulares. É algo muito simples, só o vídeo do 7x1 rodando em eterno loop. E é isso. José, muito obrigado pelo seu depoimento. Agradeço muito sobre esse trabalho, que é um trabalho provocativo, intrinsecamente brasileiro. Agradeço também a você, que está aí nos assistindo nesse momento. E, antes de falar sobre o nosso próximo episódio, lembra você que essa série, ela é baseada na pesquisa WebArte no Brasil. Pesquisa essa, que eu já estou lá com ela há mais de 20 anos, e que você pode acessar a partir do meu site, fabiofum.com. Lá você encontra outros conteúdos também, sobre arte e tecnologia, arte digital, WebArte. A gente tem uma mentoria, voltada para artistas, ou para artistas pesquisadores, que se interessam por esse universo da arte digital, da arte tecnologia, da arte tecnológica. E o nosso próximo episódio, é com a artista Bia Medeiros, coordenadora do glorioso Corpos Informáticos. Até lá, tchau.